Tá fazendo hora pra Roberta achar que você veio me pedir desculpa? Desculpa de quê? Isso que é por ordem alfabética ou cronológica? Alfabética pra dificultar. O que aconteceu, hein? Alice, tem coisas na minha vida que você não sabe. É claro que eu não sei, você não me conta. É. E a Roberta, sabe? Esquece a Roberta. Sério? Eu gosto de você, Alice. Muito. Imagina se não gostasse. Só que pra gente ficar junto é muito complicado. Pra gente ficar junto, a gente tem que querer. E ontem, por ordem cronológica, você queria. Mas eu quero. Alice! Pai. Pra dentro do carro agora. Pai, eu tava conversando... E vai chamar a filha da Eva que a gente vai embora agora? A Eva tá aqui. Tá, dentro do carro. Agora, Alice! Melhor eu ir. E você, seu moleque? Fica longe da minha filha!